Fala pessoal, boa tarde, estamos aqui no Grau Maristela em São Paulo, da rodovia Castelo Branco, sentido interior mas o Grau fica sentido São Paulo, mas dá pra passar dos dois lados e como eu falei, vocês já devem ter visto semana passada o vídeo que eu fiz do aplicativo que é a rede social dos caminhoneiros, que é o E-Log Brasil cara, é muito show esse aplicativo, e eu vou mostrar pra vocês hoje vocês vão comigo, vão comigo, acompanhar, a fazer a classificação desse posto aqui, e você pode baixar o aplicativo na Play Store vou deixar o link na descrição, você baixa lá e você também vai poder fazer suas avaliações, esse aplicativo aí é uma rede social dos caminhoneiros você interage com todos os caminhoneiros que estão na estrada aí, e é top das galáxias pra você saber tudo que acontece nos postos, gasolina, refeição é top das galáxias, vem comigo, eu vou fazer mais uma demonstraçãozinha pra vocês verem, e vocês vão me ajudar a avaliar primeiro eu vou filmar aqui, né, as instalações do posto, vou mostrar pra vocês e depois nós vamos fazer a avaliação no aplicativo E-Log que você também pode baixar e fazer a avaliação vem comigo aí, vou filmar o posto ali pra nós dar uma olhada depois vocês vão me dando aí a qualificação, como é que funciona aí vou mostrar pra vocês, é top das galáxias baixa lá, baixa lá é que eu me refiro, ó, pelo limpinho, com protetor com as tampas, papel, lixeira aí você pode fazer avaliação vamos ver o que vocês acham, que nota que eu dou, ó espelho tudo amadinho, pia, sabão, fraldário, álcool gel é uma estrutura que você eu concordo, que pra gente que é caminhoneiro um pouco preço elevado, mas a estrutura é interessante estacionamento coberto né banco de descanso pode deixar o carro lá acesso a cadeirantes a estrutura é super bacana aí dá pra fazer a avaliação eu vou avaliar agora ele na no aplicativo e-log e você também pode fazer isso né pode fazer uma avaliação dos lugares tudo certinho vamos vamos almoçar lá tudo bem? como eu falei, né a estrutura você paga pela estrutura mas tem qualidade então cafezinho, bebido seladinho eles vão fazer o almoço aí tá vendo? você vê aquele almoço é lá que registra? tem wi-fi então café artesanato e agora eu vou fazer a minha avaliação no aplicativo e-log e é o que você pode fazer você usando o aplicativo e-log você vai passar essas informações pras outras pessoas que daí as pessoas vão ter acesso vocês não que usaram isso aqui não, né isso aqui é bom que ele limpa, coça e penteia vocês não são da roça vocês não entendem isso aí então esse aplicativo ele é muito bom pra esse tipo de coisa você vai fazer o... baixar ele é de graça você não tem custo nenhum não tem propaganda você baixa ele você consegue fazer a avaliação se você foi bem atendido o restaurante o banheiro e através dele dessa comunidade que é tipo uma rede social dos caminhoneiros você vai passando as informações pras outras pessoas e isso facilita demais a vida de quem tá viajando e você não precisa ser caminhoneiro não, viu olha quanta coisa bonita artesanato tudo limpinho aí você vem me falar ah, mas o grau é caro cara você paga pelo preço eu, por exemplo, abasteço aqui eu ganho a refeição de graça eu ganho café tem caixa eletrônica é muito difícil encontrar na estrada né e os produtos sempre bem arrumadinho bem fresquinho tem vários artesanatos e todos os postos que você parar você pode fazer essa avaliação através do aplicativo e-log vai lá na na Play Store baixa o aplicativo e você vai fazer vai começar a brincar com esse joguinho tipo um joguinho você vai passando os postos você vai avaliando dando as estrelas e eu vou fazendo isso você vai estar ajudando bastante vem participar dessa comunidade aí do e-log Brasil que é muito interessante pra gente que tá na estrada essas informações aí vai servir pra várias pessoas principalmente pros caminhoneiros que estão sempre direto na estrada e você vai ter essa interação de interagir um com o outro vai ser muito bacana olha quanto cafeteirinha bonita aqui olha o que eu tenho tem uma dessa aqui muito legal vai lá avalia aí você pode o atendimento banheiro comida tudo o aplicativo e-log tá aí e você pode ajudar os pessoal que tá na estrada aí é muito top viu bora lá vem aí com nós participar da nossa comunidade e-log Brasil vou me servir como abasteci no posto então eu venho aqui e vou me servir muito limpinho muito qualificado olha aí é só ouro vai lá pro YouTube rapaz tá qualificado eu boto essas estrelinhas aqui tá lá no meu canal no YouTube vem caprichadinha rapaziada trabalha da hora isso tudo você vai compartilhar com as pessoas no aplicativo e-log tem parmegiana tem farofa tem peixe na feijoada olha o teu reino você não tá entendendo eu vou vir aqui só o ouro aí bora lá bora lá baixa o aplicativo do e-log Brasil que você vai fazendo as qualificações dos ambientes e como funciona beleza pessoal hoje eu vou fazer um pratão da hora é como vocês estão reclamando da minha dieta aí comecei só folhas aí agora vocês não podem reclamar não é só 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 saladinha pra manter o corpinho chique e eu vou fazer qualificação na refeição lá no aplicativo tem mais comida pesada não esse negócio de torresmo essas coisas assim vai não comecei só um light aqui não falei isso falei quantas estrelas vocês dão pra essa comida lembrando que essa aqui saiu na faixa viu gente essa aqui eu abasteci ali daí ganho os pontos então com medo e graça aqui hoje pelo abastecimento que eu fiz no poço grau maristela na castelo branco aqui em pardinho de são paulo ave maria depois dormiu a meia hora pessoal como eu falei aqui agora nós vamos fazer a avaliação aqui se você não baixou vai lá na play story tá aqui ó play story aqui é facinho você vem aqui pesquisa e log Brasil tá aqui o aplicativo já top das calagens eu já tenho instalado eu vou abrir dá faz uma classificação também no aplicativo ó vou ligar o gps já liguei e vou procurar locais tá aqui ó já apareceu aqui ó grau maristela agora nós vai fazer a avaliação aqui ó vamos avaliar você faz isso todo banheiro eu gostei do banheiro tava top né borracharia eu não usei eu vou classificar caixa eletrônica chuveiro o diesel ó estacionamento tem amplo tá bom etanol tá bom gasolina tá no preço normal hospedagem que não vi loja de conveniência tem oficina posto de gasolina restaurante top das galáxias como vocês viram ali no vídeo tem wi-fi tem wi-fi e aqui eu posso deixar uma descrição aí você escreve o que você achar oposto ó oposto tem um restaurante ó restaurante muito bom opa bom a comida é top das galáxias e o aplicativo também aí ó pronto agora eu envio lá ó e essas informações aqui vai passar pros outros caminhoneiros pros outros que tão aí deixa eu dar aqui eu vou dar cinco estrelinhas né cadê aqui deixa eu mudar pra cá aqui cadê cinco estrelinhas vamos dar aí e essa informação você vai passando pros outros caminhoneiros ó enviar aí você clica e é pronto já foi feita a minha avaliação viram galera como é fácil é simples é fácil e é muito intuitivo isso aí ajuda muito os caminhoneiros aí tem um detalhe que eu quero deixar bem claro pra vocês o aplicativo em si ele não tem nada a ver com o preço do diesel com o preço da refeição ou com o preço de determinada situação o aplicativo ele é independente das instituições que você vai localizar ali então não desmereça e não desvalorize o aplicativo ah não sei o que porque o aplicativo ele não tem nada a ver relacionado com o preço da refeição ou do diesel aquilo o aplicativo ele é uma comunidade pra ajudar a localizar os lugares e a melhorar as paradas que a gente tem na estrada e tem outra coisa um detalhe muito importante tem um perfil comercial por exemplo se você quiser você que é dono de um posto de um restaurante de algum comércio se você quiser adicionar no e-log Brasil que tá bombando pra caramba você também pode fazer isso eu quero cadastrar meu posto porque eu não vi meu posto como é que eu faço pra cadastrar eu tô desesperado aqui rapaz eu queria postar aqui pros clientes que nós temos aqui uma chuleta boa e eu não consigo divulgar então meu amigo Breno vai mostrar pra você que é dono do restaurante como é que você faz o perfil comercial pra você também cadastrar pros caminhoneiros avaliar parar e comunicar e aqui você vai ver você tem a interação com os amigos que vai tendo que estão no aplicativo você pode comunicar com eles também os locais fazer as postagens dos lugares que você para aqui ó eu fiz uma postagem aqui ó botei um lanche aqui que eu comi em determinado lugar o pessoal avaliou é muito bacana gente vai lá interage baixa o aplicativo é grátis não tem nenhum tipo de problema não é de dados essas coisas é muito leve o aplicativo e você que é empresário isso é muito importante pra você hein isso aí é muito importante você pode cadastrar o seu perfil comercial e vai bombar vai ser uma coisa assim tipo uma rede dos caminhoneiros é a rede social dos caminhoneiros e não precisa ser caminhoneiro também não você tá viajando na estrada tá aí você que é empresário tem posto tem restaurante na verdade na estrada depende da comunidade dos caminhoneiros da pessoa que transita por todo o país cadastra seu restaurante segue as instruções do Breno aí ó que você vai ver como é facinho pra você cadastrar o seu perfil comercial aí beleza valeu galera um abraço tudo de bom olá pessoal vou mostrar aqui como você entrar no perfil empresarial aqui na rede social da e-log na tela inicial tem a opção de colocar o celular se você for caminhoneiro né você entra pelo seu celular se você for uma empresa você entra pelo perfil empresarial aqui no botãozinho amarelo perfil empresarial aqui você coloca um e-mail né já tem um e-mail aqui e aí você já entra aqui dentro do aplicativo aqui no aplicativo o primeiro item aqui é o perfil onde você pode trocar a foto né dos dois itens aqui ver aqui como é que está o perfil e aqui você pode editar aqui no cantinho superior direito os três pontinhos e pode editar né mudar a relação social telefone e a descrição o endereço os serviços prestados né selecionar os serviços prestados tem a opção de mudar a foto tem a opção de mudar a foto a foto aqui do perfil tem a opção de mudar a foto da capa certo e tem aqui em postagens você pode você pode aqui executar uma postagem escolhendo galeria foto ou vídeo você escolhe aqui escolhe aqui a opção que você deseja escolhi aqui foto dou ok aqui a teste teste e posso postar e posso postar já parece aqui ó mais balsa você pode interagir o pessoal interagir contigo beleza braço até mais e aí